Gente, o lançamento foi um sucesso, olha, vendeu demais também um projeto desse, né, Rony? Jump Assunção? Absolutamente impecável. Bonitinha, bonitão. Isso aí? Dá uma olhada na ocultão desse espaço. Eu nunca vi, é inacreditável. Cada detalhe pensado com todo carinho, assinado, né, pela... Bom, Carol Vilas Boas, que é a arquiteta mais impecável, é decoração de primeira grandeza. E, ó, você vai encontrar esse projeto, gente, são duas suítes com lavabo, dois dormitórios com suíte, uma ou duas vagas de garagem. A gente passeou pelo Decorado, é o Rony, e ele tá assinando, né, tá falando que vale a pena você ver conhecer, certo? Nunca vi nada igual, pode acreditar no tio Rony. É espetacular, pra dizer o mínimo. E, ó, pra te dizer uma coisa, gente, o sucesso foi tão grande, mas, ó, eles mantiveram as condições de lançamento, são muito especiais. Vem até o plantão, vem a negociar, o QR Code tá na tela também. E a gente tem que falar rapidamente do lazer, que é demais. Aqui tem churrasqueira, enfim, um monte de coisa, mas lá embaixo, uau! Mais de 30 itens de lazer, piscina adulta infantil, tem quadra, beach tênis, tem brincadeiras de criança que faz toda a diferença, né, Rony? Corre, porque senão você vai perder essa oportunidade. Com certeza, e a gente tá falando de uma localização perfeita, tá? Pertinho do Shopping ABC, pertinho também do Parque Central, tem que conhecer, né, Rony? Bonitinha, bonitão, tá esperando o quê? Vem pra cá!